Quem é esse Mon? É sempre uma surpresa agradável quando eu encontro um anime de Mon de que eu nunca tinha ouvido falar. Ainda mais um que literalmente termina com Mon, que são os Mons mais puros, sabe? Pokémon, Digimon, Bakegyamon... a gente fala desse um outro dia, talvez. E agora, o que eu espero ser outro ícone do gênero, Barakamon. Barakamon é um mangá de Satsuki Yoshino, publicado de 2009 até 2018, e que ganhou uma adaptação em anime em 2014 pelo Kinama Citrus, de só 12 episódios. Tem que admitir que estou muito curioso com ele, já que não apareceu a imagem de nenhum Mon quando eu joguei o nome dele no Google e vi sua excelente abertura. Então, sem mais delongas, vamos ver os monstrinhos tímidos desse anime. O protagonista da nossa história é Seishu Handa, um artista de Shodou, isto é, um calígrafo, de 23 anos. Ele é famoso no ofício, visto como um prodígio e uma estrela em ascensão, ou pelo menos ele era, até um belo dia em que um crítico de arte destruiu o trabalho dele, descrevendo-o como muito mecânico, com muita técnica, mas nenhuma emoção. E, infelizmente, o Handa é muito imaturo. E após ouvir isso, dá um belo socão no crítico, o que não é muito bom pros negócios, sabe? Daí ele é aconselhado pelo pai a passar um tempo nas ilhas Gotô, longe do estresse da cidade grande, e evoluir sua arte. Pra lá ele vai, e praticamente a primeira coisa que lhe acontece é que ele encontra, na nova casa, essa menininha energética, peralta e cheia de imaginação, chamada Naru, que imediatamente fica fascinada por ele. O primeiro episódio vê as várias peripécias dela, enquanto o Handa tenta se isolar pra praticar caligrafia do seu jeito de sempre. São várias cenas de comédia, então seria meio redundante eu ficar descrevendo elas, mas são bem engraçadas. A comédia do anime é uma boa comédia, vale a pena conferir. No fim, ele acaba sendo convencido pela Naru a ver o pôr do sol do lugar favorito dela, e depois disso, toda a cidadezinha se apresenta pro Handa e se reúne pra ajudar ele a terminar a mudança. Esses eventos derretem um pouco o gelo do coração do calígrafo, e a inspiração cai forte nele, o que o leva a desenhar um kanji com uma abordagem totalmente diferente. Diversão. O segundo episódio, em maior parte, é centrado nesse outro morador da ilha, o jovem Hiroshi. Ele acredita completamente ser um injustiçado aluno nota 8, do tipo que se esforça muito, mas que nunca consegue se sobressair em todas as áreas da vida, e por isso tem um certo ressentimento pelo Handa, que ele vê como sendo um tipo de prodígio, que nunca teve que se esforçar na vida. O Handa, por sinal, está com um bloqueio artístico depois da grande explosão de inspiração no final do episódio anterior, e agora está na luta pra sair dessa, ao mesmo tempo que é importunado pela Naru e pela dupla de adolescentes Miwa e Tamako. O Hiroshi vai lá entregar comida pro artista, a mãe do rapaz se predispôs a cozinhar pra ele, e na visita ele descobre que o Handa, na verdade, pratica até passar mal, que ele não saiu do útero já um vencedor de competições, e isso inspira o Hiroshi a se esforçar mais e reclamar menos. E depois disso temos uma historinha do Handa sendo internado após passar mal e conhecendo um fantasma, porque é claro que essa história que se passa numa pequena vila tem um fantasma também. Apesar disso, deve ser o segmento mais fraco desses cinco episódios. O terceiro episódio começa com a Naru virando um homem, após aprender a ler kanji. Mas o Handa estoura a bolha dela, e ela logo volta a ser uma menininha. Em seguida temos uma anedota em que a Miwa, uma das duas adolescentes do episódio passado, pede pro Handa analisar o mangá shonen que ela está tentando mandar pra ser publicado, e descobrimos que ela é uma adolescente grimdark que quer escrever shonen adultão e violento. Após isso ela entrega uma caixa de mangás pra ele ler e aprender mais sobre mangás, mas se arrepende imediatamente, pois começa a temer ter incluso na caixa um mangá que prova que ela é uma Fujoshi. Isto é, uma moça que curte mangá de homem se pegando. Aprendemos como ela virou Fujoshi num flashback icônico. E o melhor é que quando ela chega lá, ela pega o Handa e o Hiroshi se abraçando por motivos totalmente não homoafetivos, mas ela não sabe disso e é potente demais pra menina e surte um senhor efeito na psique dela. Isso vai ter volta. Enfim, depois disso o Handa descobre que ele está sendo usurpado por um rapaz mais jovem como o prodígio do Shodou e fica desanimado, mas aí é levado pra um evento de inauguração de um navio em que todos têm que tentar pegar mochis que são jogados do topo dele. É uma coisa japonesa. Ele não consegue, mas com isso aprende uma lição importante sobre focar no agora, ou algo que o vale. Hum, estranho, né? Já foram três episódios e não apareceu nenhum mon? Hum, nossa, esse anime tá tendo bastante paciência, né? No quarto episódio o Handa se compromete a entrar pra uma grande competição de Shodou e depois disso é convidado pra escrever o nome de um novo barco de um dos moradores. E é só isso que acontece. É um resumo bem enxuto do episódio, eu sei, mas ele realmente é só uma coleção de vários pequenos momentos girando em torno desses dois acontecimentos. Então não tem muito por que entrar em detalhe. Aprendemos que o Handa adora gatos, mas é extremamente alérgico a eles, a mais cruel maldição deste mundo. Aprendemos que a Miwa tem um irmão mais novo e... Ah, no geral, é isso. E em torno disso, bastante comédia. E pra fechar, o quinto episódio. Na primeira metade dele, o Handa dá uma aula de Shodou pras meninas enquanto elas fuçam nas coisas dele tentando descobrir se ele tem namorada na cidade grande. A conclusão é que ele não tem, mas que desesperadamente precisa ter, porque a vida dele gira em torno de Shodou e isso é muito triste. Já na segunda metade, ele é encarregado de levar as crianças da cidade pra banhar na praia. Várias peraltiças acontecem, mas tem um final bem bonito. Basicamente, os jovens mais irresponsáveis do grupo resolvem nadar na parte mais funda sem pedir permissão pra ele, o que deixa ele preocupado. Mas não é só isso. Como ele mesmo observa, essa é a primeira vez que ele fica genuinamente, emocionalmente preocupado com o bem-estar dos outros. O que acaba tocando o coração das crianças, além de fazê-lo crescer como pessoa. E no fim do episódio, um rapaz misterioso chega na cidade pra conhecer o Handa. Mas se quiserem saber mais, vocês vão ter que ver o resto por conta própria, porque o nosso bloco de 5 episódios acaba aqui. Barakamon é um dos animes mais feel-good que existem. O quentinho que ele deixa no seu coração após cada episódio é uma coisa de louco. Eu francamente não sou muito fã de romantização do interior, que é tão popular em animes. De histórias de fulano deixando a cidade grande pra ir pra uma cidade pequena e ir lá aprender a ser gente. Eu entendo o appeal, mas não fala comigo. Só que existem exceções, e Barakamon é uma genuína exceção. É uma coletânea de momentos nas vidas desses personagens tão distintos e tão gostáveis, que são tão bem contados, que você sente junto com eles, sabe? É, eu não sei explicar. É uma sensação muito boa. Mas se ele fosse só isso, ele seria 100% yashikei e, portanto, chato. Então, felizmente, ele também tem humor. E o humor é bom. Diria que 80% dele funciona. Pelo menos pra mim. O timing cômico é ótimo, as piadas são ocasionalmente bem criativas, e os personagens carregam bem elas. Eu ri várias vezes. E vocês sabem como é rável poder dizer isso nesta série de vídeos. Nos aspectos técnicos, é muito bem animado e colorido, os designs de personagens são bons, apesar de alguns serem meio genéricos, e a trilha sonora é ótima. E preciso dar destaque pra abertura e pro encerramento, que são... Hum... E eu também preciso tirar vários chapéus pra decisão de escalar uma criança de verdade, a Suzuko Hara, pra fazer a Naru. Eu sinto que se fosse uma atriz adulta, provavelmente a personagem ficaria insuportável. Mas com uma atriz mirim, especialmente uma boa atriz mirim, ela não só fica mais amável, como é elevada a melhor coisa do anime. É impossível não amar a Naru, e boa parte disso é graças à atuação dessa menina. Em suma, Barakamon é perfeito pra quem quiser algo fofo e animador, pra deixar aquele quentinho no coração, ao mesmo tempo que faz a pessoa rir. Algumas das cenas desse quentinho são meio... piegas demais, mas às vezes é justamente disso que a gente precisa, sabe? Se você nunca viu, você tá perdendo. Eu quero uma pelúcia da Naru. Especificamente uma pelúcia dela com esta cara. Então, talvez vocês tenham notado que não apareceu nenhum Mon nesses cinco episódios, que é só um anime sobre humanos, mas será mesmo? Porque, pensem aqui comigo, Mon é uma abreviação de quê? Monstro. E afinal, o que é um monstro? Claro, podemos ver dragões, golems e slimes como monstros, mas também existem muitos monstros dentro de nós mesmos. Orgulho, timidez, arrogância e responsabilidade. E nós vemos isso em abundância em Barakamon. No Handa, no Hiroshi, na Miwa. E digo, claro, esses monstros nós não podemos transformar em chaveiros ou cards pra vender, mas, tal como um treinador Pokémon ou uma criança escolhida de Digimon, nós podemos domá-los. Nós devemos domá-los. Então, naturalmente, eu acho que não posso dizer qual é o melhor desses mons. Porque hoje é dia 1º de abril. É. Mas a recomendação é séria, Barakamon é muito bom. O que é isso?